Olá meus amores, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as últimas comprinhas que eu tenho feito na Primark Na verdade a Primark aqui da Irlanda é apenas, então é lá que eu sempre vou e eu amo essa loja Ela é demais, ela é disparada a melhor loja que eu conheço As blusinhas aqui a gente tem ou não, 1 euro Vocês são das maquiagens, tem muita coisa por aqui, vem ver Vários modelos de calça jeans, 8 euros, são lindas Gente, olha que moletõezinhos lindos, acho que eu vou levar um, amei Tem várias estampas e apenas 6 euros, adoro Estou indo provar o moletãozinho porque eu não tenho certeza do tamanho Então peguei dois tamanhos aqui para provar, já volto Agora a gente está aqui na seção dos calçados e eu estou pirando, é muito feliz lindo Bota, sapatilha, tudo, olha só que lindo, bem modernos Quero todos gente, não sei o que fazer Alstar lindo, moderno, 8 euros Lindos, lindos Esses Alstars, 6 euros Então vamos começar Eu vou começar por esse coraçãozinho que eu já mostrei para vocês no tour pela minha casa nova Ele é muito lindo, muito gostoso, muito macio E ele saiu apenas 4 euros Eu adoro ele para decorar, para dormir abraçadinha, adoro E aqui na Irlanda todo mundo sabe que chave muito, é fato Não adianta sombrinha porque tem muito vento, é uma briga com a sombrinha na rua E ela se quebra toda, tem uma que eu estou louca para jogar fora Então eu comprei uma capa de chuva, eu estava muito precisando Essa aqui, eu peguei uma pretinha básica que eu posso usar com tudo, botar por cima da minha roupa Ela é compridinha, tem capuz e protege da chuva, então é ótimo E combina com tudo, um pretinho básico, jogo por cima, estou pronta e protegida da chuva E como eu mostrei um pouquinho para vocês, o setor de maquiagem é muito grande Tu vai à loucura, tem muita coisa E a minha esponjinha para fazer as minhas makes foi lá que eu comprei E o melhor de tudo é o precinho de lá, né gente? Estava 1 euro essa esponjinha linda, rosa Então vale muito a pena Vamos ver o que mais temos aqui? Eu comprei essa toquinha lá também, gente, não foi hoje, comprei já faz um tempinho Mas eu comprei na Pene também, 4 euros, eu uso um monte E aqui é muito frio, então é bom ter toquinha, essas coisinhas, usa um monte E o preço é muito bom, ela é bem estilosa Uso bastante, adoro Essa blusinha aqui também já não foi hoje que eu comprei, já faz uns dias Mas ela é bem quentinha, bem fofinha Ela tem esses, não sei se dá para ver na câmera Mas ela é toda cheia de fiozinhos assim, ela é muito quentinha E estava 7 euros, eu uso muito aqui por baixo dos meus casacões Porque aqui é bem frio, então vale muito a pena E o preço é muito bom, né gente? Bem estilosa Ai, agora temos aqui esse espelhinho maravilhoso, tô apaixonada por ele, comprei hoje Então ainda tô naquela fase de muito amor E o melhor de tudo é o preço, tava 1,50 E é bom pra ter na bolsa, né gente? Mulher, sabe como que é? Mulher se entende Espelhinho Então sempre é bom, né? Ter na bolsa E tava 1,50, coisa mais fofa Ai, esse aqui eu não tô sabendo lidar, gente, sério, é muita fofura Eu não usei ainda, tô louca pra estrear É muito fofo, olha Tem várias estampas Eu até tô pensando em voltar lá e pegar outras estampas Porque é muito fofo e tava 6 euros, gente Mas eu escolhi essa estampa porque eu achei a mais fofa Tem várias coisinhas Essa aqui tem uma melancia Aqui tem um hang loose Aqui tem um moranguinho Aqui temos... hello! E aqui temos um coraçãozinho Toda fofa, toda estilosa Adorei! 6 euros, gente Quanto que no Brasil a gente vai comprar algo tão fofo assim com um preço similar? Não compra! Então eu tô muito feliz Adorei! Agora eu vou pegar dessa outra sacola aqui Vamos ver o que temos Ai, gente, essa mochila é muito linda Olha só que fofura Eu tô muito na onda do bege, do rosa, envelhecido, desses tons, assim, pastéis E essa mochila eu tô apaixonada por ela Olha só Tem vários bolsinhos Ela é um rosa, coisa mais fofa Um rosa romântico, assim E tava 12 euros Então o preço, gente Sem palavras, né? Muito barato E ela é muito linda Tô usando ela pra escola Cabe o meu caderno dentro perfeitamente Aqui eu boto minhas makes Tô adorando ela E o último item da minha compra Das minhas últimas compras aqui na Pênis Vou mostrar pra vocês Tchan 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 Foram essas botinhas lindas 17 euros, gente E o melhor é que ela é toda revestida, assim Ela é bem... Uma qualidade muito boa Dá pra ver que ela é bem... Não é, assim, fininha Assim, ruim, sabe? Dá pra ver que vai durar muito tempo Eu espero E ela também é impremeável Então aqui pra Irlanda é muito bom Porque chove bastante E ela é muito estilosa, né, gente? Muito fofinha Já tô usando ela bastante Que não foi hoje que eu comprei Foi semana passada Sempre dá uma passadinha lá na Pênis Porque apesar de ser uma loja Com preço muito bom Sempre tem promoções Então é bom sempre ficar de olho Eu não tava fazendo muitas compras lá Não tava comprando muita coisa Porque eu não tava trabalhando Eu gostei muito com o nosso intercâmbio Mas agora tô trabalhando Então eu tô sempre dando uma passadinha lá E eu vou sempre mostrando pra vocês Tô pensando bem Eu esqueci de ver a capinha de celular Ai, esqueci de ver um monte de coisa Eu queria fazer as coisas com preço Vou colocar minhas redes sociais aqui pra vocês Na verdade o Snapchat eu não tô usando muito Tô usando mais o Instagram mesmo Então eu vou colocar os dois aqui pra vocês Pra vocês seguirem Volte bem, eu boto alguma novidade Aqui da Irlanda, coisa e tal Dos vídeos Segue lá Gente, essas foram minhas últimas comprinhas Aqui na Pênis, na Irlanda E eu vou sempre mostrando pra vocês O que eu vou comprando Vou começar a mostrar em outras lojas também Agora eu tô trabalhando Então, né, posso comprar um pouquinho mais Mulher adora Eu adoro fazer compras Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de curtir o vídeo E compartilhar pra me ajudar E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau